Já se passaram cinco décadas desde o dia em que a Universidade Federal do Paraná recebeu o IBM 1130, um computador de terceira geração. O objetivo era agilizar os processos administrativos da universidade, que naquela época eram feitos manualmente ou com máquinas de escrever. Assim, no dia 10 de setembro de 1969, nascia o Centro de Computação Eletrônica da UFPR, um órgão suplementar da universidade ligado à pró-reitoria de administração. Ao longo desses 50 anos, muita coisa mudou. Com uma sociedade cada vez mais informatizada, o CCE passou por muitas mudanças e melhorias. Hoje é o responsável por serviços como o portal do aluno e do professor, o intranet, o e-mail da UFPR e as redes sem fio. Além disso, o CCE abriga um data center, uma estrutura responsável pelo armazenamento dos dados de toda a UFPR. Então, o CCE é a nossa grande unidade na UFPR de tecnologia de informação e de comunicação também. Nós temos na UFPR um espaço que é praticamente o espaço de uma cidade, e o CCE faz com que essa cidade seja uma cidade toda interligada, toda ligada num grande sistema de tecnologia de informação. No seu aniversário de 50 anos, o CCE, buscando inovar seus serviços, passa a se chamar AGITIC, Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação. A mudança traz alterações na estrutura organizacional para se tornar mais moderna no contexto atual de tecnologia da informação. Uma dessas adequações é o foco na área de governança de TI, que cuida da gestão, das conformidades legais e do alinhamento estratégico com a instituição. Essa mudança de organograma, ela também pretende trazer uma mudança de cultura para a TI da universidade. E assim, também investindo forte na parte de governança. Então, a gente quer, a princípio, fazer gestão de projetos, fazer gestão de processos, quer fornecer ferramentas cada vez mais atuais, mais modernas para os usuários. Então, é essa visão que a agência pretende embutir daqui para frente. A área de governança, ela tem um dos pontos principais, é melhorar continuamente os processos internos. Ou seja, nós estaremos sempre buscando as melhores práticas, identificando as práticas internas criadas pelos nossos profissionais, assim como ser uma unidade que facilita a incorporação de outras práticas já adotadas em outros órgãos públicos e empresas privadas. Essas adequações, vindas com a transformação do CCE em Agitic, prometem trazer uma prestação de serviços mais eficientes para a comunidade da UFPR. A gente deve agora partir para um outro patamar, que é o que a realidade está nos exigindo. A realidade da nova tecnologia de informação e de tudo ser perpassado pela tecnologia de informação exige uma agência mais forte, uma unidade mais forte para interligar tudo aqui na universidade e para lidar com a complexidade desse assunto e da infraestrutura dessa universidade em relação à tecnologia de informação. A Agitic pretende mudar o foco de TI para o usuário. Então, os trabalhos serão pensados, os projetos, as propostas, elas serão pensadas sempre do ponto de vista do usuário para que ele tenha a melhor experiência possível com a tecnologia da informação.